O meu sonho é o rei. E aí, meu rei? E aí, meu rei? O que você tem a dizer, a narrar? A gente acabou de fazer uma introduçãozinha, o que eu achei muito interessante, né? Que o sonho, ele nos recarrega nesse momento em que a consciência tá atacando, né? Esses sonhos, eles nos trazem de volta pra uma harmonia. E aí, esse sonho, finalmente chegou o dia do sonho rei. E esse sonho, ele me trouxe... Não é nenhuma luz, eu acordei emocionadíssimo, nem queria falar muito sobre. E aí, foi uma coisa que foi como se fosse de verdade em outro patamar, sabe? Me mudou de verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, eu sempre moro num prédio, num apartamento. E aí, na entrada do apartamento, tem uma guaritinha do elevador. E aí, eu sempre tive muito carinho com esse lugar. Porque era um lugar que sempre que tava frio, eu entrava lá e ficava quentinho. É pequenininho, de vidro. E aí, eu lembro das minhas memórias. Quando eu era menor, era muito comum que eu... Quando eu gravava alguma coisa, fazer algum ensaio, eu geralmente voltava sempre de dia. Porque eu gravei muitas vezes noturnonas. E aí, eu chegava com o sol lindo em casa. Morto, mas chegava. E aí, eu sempre tive muito carinho com essa guarita. E aí, um belo dia, eu tive um sonho. Um sonho anterior, que não lembro. Acho que nem era tão importante. E aí... Bom, tava chegando em casa de manhã. E aí, tava um sol lindo. E aí, eu entrei no prédio, né? E caminhei até a guarita. E tinha um menininho pequeno, loirinho lá. Aí, eu entrei na guarita. E aí, eu vi o Antônio, de quatro anos. E aí, eu... Eu não sei, eu sempre tive uma coisa com uma vontade de ter uma criança, de ter um irmão mais novo. E eu nunca tive, né? Eu sou o irmão mais novo. E aí, nesse tempo de quarentena, antes desse sonho... Tô fazendo só um comentário. Eu tava com muita saudade daquela pessoa que eu era. Daquela criancinha. Que tinha energia. Que tinha, puta, uma paixão por tudo. E que queria conhecer. E que queria desvendar. E aí, eu me vi no sonho. Na frente daquela criança. Eu, o Antônio, com 14 anos. Em 2020. E essa criança, em 2020, paralelo àquela criança de quatro anos. E aí, a gente... Eu olhei pra ele. Eu tive uma vontade de abraçar, de chorar. Mas ele não me reconheceu. Ele não sabia quem eu era. Então, ele ficou um pouco assustado. E aí... Mas não de ficar com medo de mim. Só de não forçar muita intimidade. E aí, eu olhei pra ele e falei... Caraca, né? Nessa época, você ainda tinha sua avó. Ele falou... Como assim? Não tô entendendo. Aí, eu perguntei... Aí, eu falei... Desculpa, desculpa. Aí, eu perguntei... Como é que tá a Titi? Que é a minha avó. Falou... Ah, ela tá bem. Faz tempo que eu não vejo ela. Mas ela tá lá. Na casinha dela. E aí, ele falou que eles tinham comido um malabi. Que é aquele doce árabe. Que ela tinha feito pra ele. E aí, não sei. Eu... Não sei onde foi que me pegou, mas... Puta, eu voltei a me ver, entendeu? Eu me vi como um outro estágio de pessoa agora. No momento que você olha pra você e reconhece você, mais novo, como uma outra pessoa. Muita coisa... Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu fiquei muito emocionado, sabe? De ver que... Caraca, hoje eu sou um adolescente. E a minha criança, onde tá? Pra onde ela foi? Onde ela existe dentro de mim? Né? E aí, eu... Desde esse sonho, tô tentando recuperar ela. Tô... Vendo muitas fotos. Lendo meus textos de quando eu era criança. Vendo até filmes. Eu vi um... Esses dias, um filme que eu fiz. É... Chamado Dreydel. Eu já era um pouco mais velho. Eu tinha oito anos. Mas... É muito louco isso. Então... Acabou que esse sonho me trouxe milhões de reflexões. Sobre... Caraca, quem eu sou? Nesse momento. Né? E qual... Qual... Qual é o meu instinto de atividade? E aí, eu fiquei morrendo de saudade de mim com cinco anos. Só queria, sabe? Dar um abraço nessa criança. Sentir o calor dela. O shampoo... Baby Johnson dela. Não sei. Eu... Queria alguma coisa a mais, sabe? Não sei. Aquela criança que você conheceu dançando Bollywood no Sesc Pampéia. Não sei. Então... Não sei. E aí Ν羽... Então...